A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um nessa segunda-feira, dia 2 de agosto. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que o Senhor tem dado para nós o fôlego de vida. Vamos pedir que o Senhor venha nos abençoando cada dia mais, dando para nós saúde, para nossa família. Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã, neste mês que recém está começando. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, que nós temos que ter paciência para esperar no Senhor. Salmo 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, nesta manhã eu venho aqui falar para você, que levantou preocupado, levantou triste, aborrecido. Alegra seu coração nesse dia, alegra porque o Senhor tem bênçãos para te dar nesse dia. Ele já te abençoou com a vida, com a saúde. Glória a Deus, com a família. Louvado seja Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Glória a Deus, você já recebeu um grande presente nesta manhã, quando abriu o teu olho e você estava bem, está bem, está com saúde. Glória ao Pai, glória ao Filho, aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado, porque só Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, temos que aprender a esperar no Senhor, esperar no tempo do Senhor. Porque o tempo nosso não pode ser o tempo do Senhor, não é o tempo do Senhor. De repente, o Senhor dá para você uma bênção, né? Às vezes, tanto você pedir, orar, chorar, Ele te entrega uma bênção, né? Entrega para você algo, mas de repente não é aquilo que o Senhor queria entregar para você e para mim. De repente, o Senhor queria entregar coisas melhores. Aleluia. Mas como Ele é o Pai soberano, cheio de amor, cheio de misericórdia. Oh, Deus de glória, Deus de poder, eu falo para você, nesta manhã de segunda-feira, que levantou preocupado, não se preocupa, o Senhor vai abrir porta onde não tem porta para a sua vida. Oh, glória a Deus. Não se preocupa, o Senhor vai curar. Porque se Ele te prometeu que vai curar, Ele vai curar. Se Ele prometeu que vai abrir porta, Ele vai abrir porta. Aleluia. Deus é o soberano, Deus é o dono do ouro e da prata. Abastamos nós confiar e pedir e confiar e calar. Muitas vezes, irmãos, nós falamos demais. Muitas vezes nós reclamamos demais. Muitas vezes nós murmuramos. Aleluia até o nosso pensamento. Oh, glória. Mas não é o tempo de Deus para a minha vida. Não é o tempo de Deus para a sua vida ainda. Vamos aprender a esperar. Vamos aprender a respeitar esse tempo que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para que nós venha ter paciência. Ser paciente. Meu Deus amado, ter paciência nas coisas que não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E muitas vezes nós queremos agora é no já. Lógico, Deus é o Deus do já. O nosso Pai é soberano. Ele é altíssimo. Ele é dono de todas as coisas. Mas é no tempo dEle. É no já dEle. É o glória, oh Pai. Glória ao Filho. Deus de glória. Neste momento eu oro por essa pessoa, Pai, que está sem paciência de esperar. Senhor amado, dá entendimento, dá sabedoria e encernimento para mim e para essa pessoa. Pai querido, vai de encontro com essa pessoa, Pai. Que de repente, oh Pai amado, está chorando, está triste porque ainda não alcançou, meu Pai amado, o objetivo que Ele quer. Oh Deus amado, ensina Ele, meu Deus, esperar no tempo do Senhor. Mas o Senhor é também a nossa socorro bem presente. Enxuga estas lágrimas nesse dia, oh Pai, dessa pessoa que tanto te espera, que tanto chora e tanto espera por Ti, oh Pai. Oh Deus amado, mas quem sabe essa pessoa tem murmurado. Quem sabe essa pessoa, meu Pai, tem falado coisas que não agradou a Ti. Meu Deus, e a Tua palavra disse, meu Pai, o Senhor não trabalha, meu Deus, na murmuração, no desespero. Ah, Senhor amado, ainda não chegou o tempo de Deus para esta pessoa. Mas eu peço agora, meu Pai amado, a Tua misericórdia, o Teu amor, meu Deus querido. Meu Deus, eu te peço, Senhor amado, meu Deus, uma porção, meu Pai, de sabedoria na vida desta pessoa. Meu Deus, uma porção de sabedoria espiritual. Meu Deus amado, porque muitas vezes nós não temos, meu Pai, sabedoria. Nós não temos paciência para esperar. Dá entendimento, Senhor, dá encernimento para nós, para esta vida que está tanto te pedindo, cramando a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego, Senhor, esta humilde oração, Pai. Que o Senhor venha receber, meu Pai, e ouvir, meu Deus, pela Tua infinita misericórdia. Porque nós não merecemos nada, meu Deus, meu Pai amado, porque somos falhos em cima desta terra. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho. Receba esta oração no nome de Jesus e confia que o Senhor é o hoje e sempre na sua vida. Ele é dono do ouro e da prata. Não se preocupe, aprenda a confiar no Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aprenda a respeitar esse tempo que Deus tem para você. Glória a Deus. É no tempo de Deus. É no tempo do nosso Pai. Oh, aleluia.